Bom dia, bom dia, bom dia família Uel Uel aqui, pesca embarcada Hoje estamos aqui saindo aqui da ribeira Estaleiro da ribeira aqui A embarcação aqui do capitão César Embarcação aqui de 12 metros Embarcação essa aqui é mais específica para poder fazer pesca ali de giga e currículo Hoje vamos fazer o bem pesca de fundo Olha aí, vamos que vamos É para lá que vai, só pega peixe que pesca Com fé em Deus aí hoje Assim que a gente começar a dar uma pescadinha E vou registrar para mostrar a vocês aí, beleza? Um abraço e tamo junto A embarcação grande aí, bem aconchegante Não tem ainda um suporte para botar a vara aqui na lateral para pesca de fundo Mas também caminho andado Valeu Beleza? Olha aí Show de bola, viu? Ó Vamos que vamos Descendo lá para a barra agora Ali é a porta do Maitá Porta do Maitá E aí? Será que estamos longe aí? Aí galera, saindo da Ribeira agora Ensino a pescaria hoje aí Trouxe uns amigos aí E aqui a gente não botou peixe nenhum aqui A gente veio se distrair e tirar o estresse da semana Então hoje vai ser um domingo pescar também Entendeu? Mas tirar o estresse da semana Que ele trabalha a semana toda O chefe da pescaria O chefe da pescaria é esse daí Tamo junto Até mais tarde aí Aí galera, saiu da Ribeira agora Olha galera aí Vamos matar peixe-olho aí, galera Olha o rango Tá no fogo Eita Tá cheio não, Márcio Olha a churrasca aí Tá tendo certo Olha O peixe tá devagar Mas cá a gente tem Daqui a pouco melhora Bola pra cima Tá agarrado o menino ali Tá agarrado Agarrado ele Rapaz, bota esse peixe pra cima Pra ele ficar namorando o peixe na linha Que ele vai acabar perdendo Você mesmo vai tirar seu peixe, viu Eu não achei não Embaixo tem peixe Todo mundo foi ver o peixe do homem ali Parece que tá pegando um peixe Que não tem mais tamanho Pega o bicheiro Pega o bicheiro Isso aí é pegada de rato Olha, eu vou ficar chateado E agora ninguém sabe E agora, e agora Olha, eu vou ficar cheio de ódio Olha a cara do pescador O pescador, rapaz Esse anzol que o meu morreu aí Que foi seu Rapaz Fala família E já começou a subir, viu Demorou, mas graças a Deus Já subiu uma aracangueirazinha aqui Olha aí O pessoal tá aqui Na embarcação Pescando aqui com o capitão Saímos de lá da Ribeira Na região da Ribeira Estamos aqui agora Em frente aqui ao comércio de Salvador Beleza? Olha aí, ó Olha aí a biga talpa Aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vou mandar Eu vou mandar o tacarado Show de bola O negócio tá chique aqui O peixe tá subindo devagarzinho Mas aqui Tá tripulando aqui A carne Até lagosta tem, viu papá Olha aí Show de bola Vamos que vamos A ponta do Maitá é agora Recolhendo pescaria Aí são os pescadores Eles são corrompentes aí Eles ali já recolhendo as minhas Aí o pincanguio O velho coroa aí Destino agora Olha os peixes aí Legenda por Sônia Ruberti